Olá, eu sou a Marcia Tiburi e esse aqui é o nosso canal Filosofia em Comum. Aqui a gente trabalha sempre com assuntos e temas que possam ser abordados de uma maneira filosófica, ou seja, a gente fala sobre tudo. E o nosso assunto de hoje é a miséria afetiva. O que será que é a miséria afetiva? A pergunta que a gente tem que responder é de que maneira o sistema econômico-político sobre o qual nós vivemos é capaz de afetar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Para entender o que é a miséria afetiva, nós podemos partir do pressuposto de que o capitalismo é não apenas uma ideologia econômico-política, mas também um regime de administração dos nossos afetos, das nossas emoções e dos nossos sentimentos. A miséria afetiva é vivida de duas maneiras. De um lado, temos a sensação de um mal-estar e de um sofrimento, a sensação também de um vazio que precisa ser preenchido por alguma coisa e que é fonte de muita angústia. Mas de outro lado, há também aqueles que vivem essa miséria afetiva, esse vazio, esse buraco, esse horror, locupletando-se nos afetos negativos, tais como a inveja, o ódio. E, nesse caso, as pessoas vivem o mal-estar, o sofrimento, como se ele fosse uma espécie de gozo. Então, das duas maneiras, tem umas pessoas que vão sentir a miséria afetiva como um horror terrível, como algo que precisa ser superado, e outras pessoas que vão realmente se realizar através desse horror e vão se sentir como que felizes, embora isso possa parecer uma contradição, as pessoas vão se sentir como que felizes através do ódio, felizes através da inveja. E, nesse cenário, nós podemos dizer que a depressão generalizada, uma espécie de sentimento de tristeza, angústia, vazio de sentido, que se tornou uma espécie de clima mundial, de clima comum, de clima coletivo, divide espaço ao mesmo tempo com um sentimento de euforia que se organiza na forma de consumismo. Há uma verdadeira euforia consumista acontecendo ao mesmo tempo em que uma profunda depressão, uma depressão que é comum, que é uma depressão coletiva, genérica, se estabeleceu no contexto, enfim, da sociedade. Falar de vazio nesse contexto pode até parecer um clichê, mas é uma metáfora muito adequada para entender o que está se passando conosco. Então, vivemos uma experiência de vazio, vazio de sentido, a nossa vida parece vazia, e nesse vazio buscamos locupletação, buscamos alguma coisa que possa preencher esse espaço. Esse espaço vai ser preenchido no capitalismo pela forma mercadoria. O capitalismo é justamente o sistema ideológico, psíquico, psicossocial, econômico, político, que tem o poder linguístico e simbólico de reduzir todas as coisas à mercadoria, sejam as coisas materiais, sejam as coisas culturais ou as coisas espirituais. Então, as pessoas vão procurar bens materiais, vão viver uma espécie de consumismo material, que eu acho que é experimentado por todo mundo nessa sociedade, de um lado, o consumismo material e essa euforia consumista das coisas materiais, dos bens materiais, das mercadorias que estão aí disponíveis nas lojas, nas vitrines, e por outro lado também, o consumo daquilo que são os bens espirituais. Então, o consumo da autoajuda, o consumo da fé, o consumo da religião, todo mundo procurando um espaço, enfim, uma estaca, uma parede, um ícone, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer objeto que possa servir como um lugar onde você possa, onde esse indivíduo, enfim, que sente esse vazio, possa se sentir seguro, possa se agarrar para continuar existindo, apesar da falta de sentido. Então, é como se as pessoas terceirizassem através desses bens de consumo materiais ou desses bens de consumo espirituais, é como se elas terceirizassem a produção de sentido, é como se elas terceirizassem um lugar no qual elas possam se sentir seguras, senão haverá mais, digamos, a constituição de uma autonomia, de uma segurança interna, de uma posição subjetiva que seja autônoma e, sim, procura-se uma posição intersubjetiva, heterônoma e que possa, enfim, servir de garantia para esse indivíduo esvaziado. Mas vamos tentar entender melhor como funciona esse vazio, porque o vazio, ele não existe, antes dele ter sido produzido. Então, o capitalismo é também um sistema econômico, político, psicossocial que produz o vazio. Então, é um projeto de esvaziamento subjetivo. Muita gente hoje fala de dessubjetivação e essa dessubjetivação é justamente a produção desse vazio subjetivo. Isso quer dizer o quê? Que o capitalismo tem mecanismos para produzir os sujeitos esvaziados dos quais ele precisa para se sustentar. Vocês devem lembrar de Max Weber, naquele livro da ética protestante e o espírito do capitalismo, quando ele fala que o capitalismo produz os corpos, os sujeitos dos quais ele precisa para se manter. Pois esse corpo, esse sujeito que é necessário ao capitalismo é justamente o do sujeito esvaziado, desse sujeito que se torna um espantalho, um robô, alguém que é completamente destituído de vida interior. Por isso mesmo, essa pessoa esvaziada e vivendo a experiência desse vazio, essa pessoa é capaz de ficar o dia inteiro no Instagram, o dia inteiro no TikTok, o dia inteiro diante das telas, o dia inteiro possesso, enfim, por algum tipo de consumo de uma droga ou de uma fé ou de uma ideologia ou de uma forma de vida, sei lá, falei, por exemplo, ficar na frente das telas, na frente da televisão, na frente do computador, entregar-se a algum tipo de experiência estupefaciente, que pode ser a comida, que pode ser o sexo, que pode ser as telas, que pode ser o trabalho, enfim. Existem vícios capazes de servir para as pessoas como se fossem experiências substanciais, aquelas experiências que serão capazes de preencher a nossa grande fissura, a rachadura existencial, que é, ao mesmo tempo que a nossa grande desgraça, aquilo que é capaz de nos resgatar justamente dessa desgraça. E isso é o nosso desafio, enfrentar o sujeito cindido, rachado que nós somos. Eu acho que é bem interessante a gente fixar uma questão sobre esse tema da fé transformada em mercadoria, porque nós estamos na era das igrejas de mercado. E essas igrejas transformaram a fé, Deus, Jesus, em mercadorias. Então, vendem Deus, vendem Jesus, vendem a própria fé para o crente, como se elas fossem simplesmente, como se essas instâncias, como se essas substâncias fossem simplesmente um objeto que pode ser justamente transformado em mercadoria, reduzido a mercadoria e trocado, vendido, cobrado para as pessoas. Isso é muito interessante porque a fé, ela vem sendo processada. É como se a fé fosse transformada numa espécie de alimento processado para a alma, que é vendido industrializadamente para as pessoas no mercado, enfim, que está disponível para todos. e tem uma correspondência curiosa justamente com os shopping centers que foram transformados hoje em uma espécie de templos. Os shopping centers viraram templos onde as pessoas vão buscar essas mercadorias icônicas que são apresentadas nas vitrines como se elas fossem altares, enquanto que nas igrejas de mercado o que a gente encontra é essa fé reduzida à mercadoria. e junto com a fé ali vai a alegria, a tristeza e todos os tipos de sentimentos, de emoções que podem ser também compradas pelas pessoas e vivenciadas num cenário espetaculoso, muitas vezes com esses requintes de exploração cognitiva que são os exorcismos. E uma coisa que a gente precisa saber também nesse caso é que o capitalismo ele joga com a nossa angústia diante das mercadorias. De um lado, parece que a gente deseja essas mercadorias que nos são apresentadas quando na verdade é o nosso sentimento de angústia diante delas que está sendo explorado. E nesse caso, por que angústia? Porque nós somos seres como seres humanos, nós somos seres linguísticos, logo, somos seres sociais, políticos, somos seres gregários. A linguagem é aquilo que faz, que permite que a gente faça elo com os outros. E nesse contexto dos elos é que vão se estabelecer os nossos afetos. Nós somos afetados, nos deixamos afetar. Quando o capitalismo atravessa esse território dos processos intersubjetivos, ele também reduz as nossas relações a mercadorias. E nesse caso, no desejo, por exemplo, no desejo, não. Na angústia diante dos outros, digamos, um outro que é rico, um outro que pode acessar mercadorias porque tem dinheiro, nós também passamos a fazer parte desse jogo de uma maneira angustiada porque queremos ter aquilo que o outro tem. Há psicanalistas como, por exemplo, o Lacan, que falava que o desejo era o desejo do outro. Aliás, ele tirou isso de filósofos que no passado tinham lançado esse tipo de ideia, como, por exemplo, Alexandre Kojev. Então, essa ideia de que o desejo é o desejo do outro ela é muito importante porque esse desejo ele se organiza nesse contexto do capitalismo não mais como simplesmente a vontade de ser como o outro mas como uma experiência da angústia diante daquilo que o outro tem e que eu deveria ter também para poder ser reconhecido como alguém que faz parte de uma comunidade, de uma sociedade para sentir que eu existo para alguém para sentir que existe numa sociedade capitalista precisa se sentir reconhecido no contexto das relações intersubjetivas atravessadas pelo princípio da mercadoria. Então, o capitalismo que ele faz com a gente é transformar tudo o que existe inclusive a gente numa forma mercadoria e essa forma mercadoria ela tem um estatuto de linguagem ela vai ser a responsável pelas nossas mediações sociais então a gente vai se sentir integrado nas comunidades na sociedade através das mercadorias que a gente pode consumir é como se houvesse uma espécie de consumismo generalizado inclusive um consumismo que se dá na linguagem mas a linguagem ela mesma é reduzida a objeto de consumo por isso que a gente pode falar no contexto da fascistização do mundo de um consumismo da linguagem as pessoas usam clichês frases feitas teorias feitas frases prontas pensamentos banais que são que transitam enfim na esfera comum como se fossem mercadorias e elas se capitalizam socialmente através desses clichês através dessas palavras desses pensamentos prontos e fáceis que transitam por aí a indústria cultural sabe administrar tudo isso existe uma espécie de perversão ou uma perversidade nesse projeto do capitalismo porque ao administrar a nossa angústia ele mexe com o nosso a nossa angústia diante do outro ele mexe com o nosso sentimento de pertença e nós queremos como seres gregários que somos como seres comunitários linguísticos sociais enfim que somos nós queremos pertencer e como nós vamos pertencer a essa sociedade se ela foi reduzida a uma sociedade da mercadoria sendo que a imagem também é uma mercadoria na sociedade do espetáculo nós só poderíamos participar disso através então da posse de determinados bens ou da participação de um sistema de consumismo linguístico que implica desde a desinformação até a má-fé tudo isso está em cena no nosso espaço de experiência o que eu estou chamando de miséria afetiva é sintoma desse estado de coisas desse estado subjetivo no qual nós nos encontramos atravessados estrangulados sufocados pelas regras da existência e pelas regras existenciais inclusive no contexto do capitalismo nesse contexto em que todas as nossas relações foram atravessadas e mediadas pelo princípio da mercadoria do capitalismo nós nos encontramos na verdade numa profunda falta mas não é aquela falta constitutiva que nos faz ir ao outro a falta que nós vivemos hoje é justamente a falta do outro é a falta da experiência com a alteridade e diante disso o que nos resta viver o que a gente acaba fazendo justamente por ter essa falta do outro nós nos tornamos pessoas incapazes de produzir por exemplo amor a gente não é capaz mais de generosidade de solidariedade por quê? porque a dimensão do outro ela nos falta porque o outro foi transformado também num objeto numa mercadoria e por isso a sensação nesse contexto da miséria afetiva a sensação de que nós estamos todos mergulhados num profundo egoísmo num profundo narcisismo nós estamos com essa sensação de uma solidão que não pode ser resolvida e por quê? porque nos falta justamente esse outro esse outro que seria a fonte do conhecimento a fonte de todas as nossas experiências as mais importantes as mais alegres as mais prazerosas esse outro cognitivo esse outro ético esse outro político esse outro cultural esse outro linguístico que é justamente aquele que nos faz saber que nós existimos sem o encontro com o outro não há nenhuma chance da gente evoluir mentalmente espiritualmente e afetivamente e no entanto o que o capitalismo fez foi justamente nos esvaziar da capacidade de reconhecer o outro tudo isso aconteceu num processo de psicopoder num processo em que jogos linguísticos psíquicos jogos retóricos jogos afetivos esvaziaram lixiviaram por completo a nossa subjetividade qual é portanto a saída a saída é voltar buscar tentar encontrar correr atrás dessa dimensão da alteridade é essa dimensão que vai nos devolver por exemplo o sentimento de empatia de poder sentir a dor do outro de reconhecer o outro como um igual de poder fazer um pacto existencial com o outro que não seja um pacto perverso ou um pacto fascista pelo qual é um pacto enfim sadomasoquista pelo qual você humilha e se deixa ao mesmo tempo humilhar o segredo talvez de uma vida que possa ser feliz ou indigna de ser feliz talvez esteja justamente aí e certamente ela não está no capitalismo então esse conceito de miséria afetiva é para a gente refletir como vocês podem ver não é uma resposta para todas as nossas questões é apenas a colocação em cena de uma reflexão que pode nos fazer pensar sobre o que estamos experimentando sobre o que estamos vivendo e gostaria então de agradecer a vocês por essa escuta e sugerir que vocês assistam os outros vídeos aqui do canal e que vocês se inscrevam que vocês coloquem o like que vocês acionem as notificações se quiserem receber os nossos vídeos toda semana muito obrigada e até o próximo vídeo